Vereador Maurício Gou, V. Exª, dispõe do tempo de até 5 minutos para sua manifestação. Boa tarde, Presidente, Srs. Vereadores, a comunidade que nos acompanha, também através do meio de comunicação, através da TVL. Pela manhã estive na Rua Belo Horizonte, junto com a equipe da TVL, realizando uma matéria referente à possibilidade da construção do ESF João Maria, nesse terreno onde a TVL está colocando as imagens, você que está em casa acompanhando, você que também mora ali na Belo Horizonte, inclusive estava juntamente comigo, o Sr. Antônio Tilma, terreno esse, adquirido pelo Poder Público em 1996, devido a algumas ações juridicamente, agora uma soma de esforço junto com a Procuradoria do município também, a Secretária da Educação, Maria Regina Soar, também esse vereador com o gabinete envolvido, possivelmente a construção dessa unidade ESF, nesse terreno ali próximo dessa unidade, justamente onde se paga um aluguel nessa unidade ali na Rua Belo Horizonte. Também quero aqui, gostaria que o Ari colocasse as fotos, seria o próximo item, de tratar da, inclusive na segunda-feira à noite, quando o prefeito, após atender a comunidade das 17h30, 19h30, colocava também para aquela comunidade, presidente, onde estava o presidente da Associação de Moradores da Bruno Schreiber, o Geraldo, a licitação da Rua Bruno Schreiber, da Rua Chipre e da Rua São Domingos. Importante esse tema, presidente, que eu acredito que agora vai, desde 2008, aquele recurso de uma emenda parlamentar de 1 milhão e 86 mil reais. Sabemos que a Prefeitura vai dar, sim, a contrapartida de mais de 1 milhão e 500 mil reais, mas eu acredito que agora vai, presidente. Vossa Excelência mora ali, quero compartilhar essa felicidade dessa tão importante obra ali, dessas três obras para aquela comunidade da Rua Chipre, São Domingos e Bruno Schreiber. Concedo a parte, vereador. Concedo uma parte. Parabenizar a Vossa Excelência por ter trazido mais uma vez este assunto, dizer que ontem ainda falei com o secretário Paulo França, e eu não vou mais falar desse assunto aqui. Eu já disse para o Paulo que eu só vou falar desse assunto quando a empresa for contratada e quando a obra for autorizada lá na comunidade, porque é inconcebível que tenhamos passado tantos anos, tantos anos com um governo incompetente que não resolveu, mesmo estando com dinheiro à disposição. Parabéns à Vossa Excelência. Agradeço, presidente, a sua contribuição, que conhece a fundo esse assunto, por isso, agora, tendo a oportunidade, com Vossa Excelência, de juntarmos forças, e sim, acredito que essas três ruas, agora sim, será concluída com essa somatória de força. Também estive pela parte da manhã na urbanizadora, gostaria que até o Ari colocasse as fotos, onde a urbanizadora adquiriu sete ônibus para estar transportando os funcionários da urbanizadora. Inclusive, olha a diferença de um carro que transportava, de um caminhão que transportava, com aquela casinha em cima, que não tinha segurança para os funcionários, que fazem a conservação, a manutenção da nossa cidade, e sim, agora, com esse ônibus adaptado, onde, na parte de baixo, irão ser colocadas as ferramentas, no interior do ônibus, sim, um banheiro, e também onde o funcionário poderá, sim, fazer a sua alimentação, tomar seu café dentro desse próprio ônibus adaptado. E sim, não mais contratando esse caminhão, e sim, adquirindo esse sete e novo ônibus, a empresa urbanizadora, agora com uma outra visão e uma outra gestão de trabalho. Então, parabéns ao executivo, ao prefeito Napoleão Bernardes, e também ao vice-prefeito, que estava lá hoje pela parte da manhã, e também ao diretor e presidente, o Emerson, que está à frente da urbanizadora. Também, ontem, estive em uma reunião com o secretário Marco Antônio Varros, secretário de Desenvolvimento Social, na próxima semana, dia 3, na terça-feira, na Associação de Moradores Santa Maria, irá acontecer uma reunião, às 19h, com a secretária de Educação, Helenício Luqueta, também, sobre a possibilidade da construção de uma unidade educacional, uma creche, ali no loteamento Avelino Pering, presidente. Concede mais um minuto para mim, presidente? Mais um minuto para a vossa excelência concluir. Presidente, agradeço. Loteamento Avelino Pering, terreno esse, que a Associação de Moradores Santa Maria conhece muito bem, o qual eu fui presidente por 12 anos, e sempre reivindicando para aquele terreno que fosse ocupado, justamente para um espaço para atender a comunidade. E agora, na terça-feira, essa reunião, às 19h, na Associação de Moradores Santa Maria, com o secretário e a secretária, Helenício Luqueta, para ver a possibilidade da construção de uma creche na unidade lá, no terreno do loteamento Avelino Pering. Também quero fazer um convite aqui, já feito, pelo vereador Beto Tribes, vereador Jens Mantel, no sábado, a inauguração do ESF Clodoaldo Lino de Amorim, 1 e 2, aqui na Rua Araranguá. Importante esse momento para a nossa cidade, para a comunidade do Grande Garcia, principalmente para os moradores ali da Rua Araranguá, sábado, a partir das 9h. Obrigado, presidente, pela tolerância.